E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou me permitir fazer um vídeo, talvez ele até saia curtinho mesmo, sobre o festival de natação, né? Eu ainda estou sob o impacto do festival de natação. Eu faço festival há muitos anos, há 20 anos, aqui na USP, faço dois por ano. Fizemos o 38º festival, para vocês terem uma ideia. Nós já entregamos mais de 16 mil medalhas, eu contabilizo as medalhas desde o primeiro. E eu fico fascinado com eles até hoje, isso é um vício, sei lá. Fico fascinado, a alegria das crianças, a satisfação delas, o agradecimento dos pais, isso me nutre, sabe? Sei lá, não vou deixar de fazer isso nunca, vou deixar que eu não me aposentar, eu vou deixar de fazer, enquanto eu estiver aqui eu vou fazer. Então eu estou sob esse impacto ainda, eu queria falar, acho que duas coisinhas interessantes sobre isso. A primeira coisa é o fato de que a gente, num festival, mesmo sendo um festival de natação, todo mundo ganha medalhinha, as medalhinhas são de ouro, prata e bronze, mas elas dependem do tempo. Existe uma tabela de tempos, dependendo do tempo, se o tempo é mais fraquinho, o aluno ganha uma medalha de participação bronze, se o tempo é um pouquinho melhor, prata, se é tempo bom mesmo, ouro. Então apesar de ter essa diferença toda e tal, a gente coloca as crianças para ficarem juntas e competirem juntas, essa coisa assim. No mundo onde as crianças são cada vez mais preservadas e quaisquer experiências negativas e tal, a gente colocar crianças para acostumarem a competir, acostumarem a fazer demonstração para os pais, acostumarem a fracassar eventualmente, terem sucesso eventualmente, se acostumarem com essa dinâmica, é muito importante, num mundo onde as crianças são poupadas de tudo, elas crescem sem essa instrumentalização. Os terapeutas têm falado muito a respeito disso e os pais não estão dando a devida atenção. Eu sinto, a gente tem que colocar a criança nessas experiências para o que deve é, para o bem e para o mal. A criança vai bem, ótimo, elogia, a criança vai mal, dá força, vamos para a próxima e assim vai. Porque assim é a vida, assim é a vida, a vida vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. Uma no cravo, uma na ferradura, como falavam os antigos. Então, a gente, quando coloca as crianças nesses eventos, a gente está já dando para elas um vislumbre de como vai ser a vida. Eu acho isso muito importante, eu me orgulho demais de ter feito esses festivais, me arrependo de não ter começado antes, eu comecei em 1997, poderia ter começado, no começo da década de 90, tranquilamente, eu já tinha estruturado o curso aqui, poderia ter começado tranquilamente. Me arrependo, é só de não ter começado antes. Cada festival que tem, eu passo dois, três, quatro dias, ainda estou sob esse impacto, fico lembrando das imagens, dos sorrisos, as crianças entusiasmadas, se superando, ficando admiradas com o tempo que elas fazem no festival, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu só lamento que tem tão poucos festivais, a gente precisaria ter muito mais desses festivais por aí, as academias teriam que se juntar em grupos e fazer, grupos do mesmo bairro, grupos próximos, assim, fazer. Então, essa é a primeira coisa, a gente acostumar as crianças a fazer esse tipo de exibição, a competirem mesmo entre si, a acostumarem a essa disputa e saber que pode vir vitória, pode vir derrota, vem a derrota, a gente fica tristinho, no dia seguinte passa. Aí vem a vitória, fica alegre, no dia seguinte também passa. A gente tem que se acostumar com isso, criar esses calos, né? Hoje em dia, muitas crianças que não têm isso, não veem, a gente insiste, insiste, insiste. A mãe fala, eu vou consultar ele, vou ver se ele quer vir. Antigamente, os pais não consultavam nada, punham, os pais tinham mais segurança, os pais sabiam, eu sei o que é melhor para o meu filho, eu acho que isso é bom para ele. Os pais agiam com mais confiança, transmitiam essa confiança, né? O pai agora para tudo pergunta para a criança se ela quer vir. Criança tem condição de saber isso? Sei lá, sei lá, acho que estou ficando velho. E mais uma outra coisa interessante, porque aqui na USP nós fazemos uma coisa que poucos festivais fazem, eu queria explicar isso para vocês. Nós pegamos tempo de balizamento. O que é isso? A gente afere o tempo que o nadador faz na prova. Nós aqui da USP e das academias convidadas. As seis academias convidadas, aferem os tempos dos seus nadadores nas provas em que eles estão inscritos. Por quê? Porque na hora de montar as séries, eu monto as séries por tempo. Então eu começo desde o tempo mais fraco até o tempo mais forte, e vou subdividindo em seis, que é o número de raias aqui da nossa piscina, de maneira que tem séries fracas. Quem é mais fraco, quem nada mais devagar, nada com quem é mais devagar. Quem é mais ou menos, nada com quem é mais ou menos. Quem é peixe, nada com quem é peixe. Isso não só torna as séries mais homogêneas, esse tempo de balizamento possibilita tornar as séries mais homogêneas. Não tem aquela coisa do nadador estar chegando lá, e o outro ainda está aqui na metade da piscina, nadando devagarinho. Apesar de ser um festival, eu tenho todo esse trabalho. Me dá um baita trabalho fazer isso. Mas dá muito certo na hora, porque o festival ganha um ritmo muito interessante, e as séries ficam mais homogêneas. Mas quando a gente pega o tempo de balizamento, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem condição de aferir o tempo que o moleque faz, comparado com o tempo de balizamento. Gente, 98% dos nadadores melhoram o tempo de balizamento. 98% abaixo do tempo. Fazem tempos abaixo. Fez 38% no balizamento, faz 35% aqui. Fez 34% no balizamento, faz 32% aqui. Fez 30% no balizamento, faz 28%. Fez 28% no balizamento, faz 26%, 25%. Todo mundo abaixa, todo mundo melhora. Isso é um excelente sinal. É sinal de que as crianças estão crescendo com a capacidade de reagirem à pressão de maneira positiva. De crescerem sob pressão. É importante isso. É importante isso. É claro que isso está no nível deles. Isso é um festivalzinho de natação. Eles estão fazendo o que eles estão treinados para fazer. Cada nadador se inscreve nas provas que se sente seguro. Eu estabeleço apenas o mínimo de duas provas. Se inscreve. Eu ofereço três lados diferentes. Eles podem se inscrever nos três ou em dois que eles gostam. Então eles se inscrevem naquilo. Mas eles melhoram muito. Melhoram muito. E ficam felizes da vida com isso. Impressionante como a gente nota isso. E isso significa que o nosso trabalho, não só como professores de natação, técnicos e preparadores, mas como educadores, eles estão aprendendo a ter essa têmpera, essa resiliência, de na hora da dificuldade responder, se superando, crescendo. Existem alguns que ainda não estão prontos para isso, se intimidam um pouquinho, ficam muito nervosos, erram coisas que no treino não erram e esses pioram o tempo. Mas a porcentagem é muito pequena. É muito pequena. A gente dá um apoio, dá um suporte, conversamos com eles. Mas eu espero que os pais estejam fazendo a mesma coisa. Os pais têm que fazer as mesmas coisas, porque a ascendência afetiva dos pais é muito superior à ascendência afetiva que nós, professores, temos sobre as crianças. Então é importante que seja feito isso. Mas a gente nota isso. Então isso dá muita satisfação para nós. Isso dá um retorno muito interessante para nós. Não só no que diz respeito à parte técnica dos nados em si, mas no que diz respeito à preparação. As crianças estão crescendo bem preparadas. Estão crescendo saudáveis, efetivamente, emocionalmente. Prontas para, às vezes, a coisa dar certo, às vezes não dar, às vezes melhora o tempo, às vezes piora o tempo. Mas a maioria melhora o tempo. A maioria dá o que tem e o que não tem. Eu costumo dizer, tem coisas que a gente só faz no festival. Tem tempos, tem marcas que a gente só alcança no festival. Quem não vem no festival não consegue fazer algumas marcas. Por mais que na ferição dos tempos de balizamento a gente grite com o aluno, vai, vai, vamos lá. Por mais que a gente faça pressão no aluno na hora, festival é outra coisa, né? Público, cronometragem, academias de fora, vindo nadar. O moleque se infla todo e ele se supera. Superação. Quer dizer, aquele nível de estresse razoável que faz com que você cresça. Isso é importante, eu acho importante. Eu acho que eu estou ficando antigo. Hoje os educadores parecem que não falam mais nisso. Acham que isso faz mal. Isso pode trazer prejuízo aos alunos. Eu não sei. Eu acho que os alunos, quando crescem assim, eles estão crescendo saudáveis. Vão aprender a crescer diante das dificuldades. Não vão se intimidar. A vida vai oferecer dificuldades. A vida acadêmica, a vida profissional, a vida afetiva. Vai aparecer dificuldades. Vão ter que superar vicissitudes. Sempre. Sempre. Tem que estar prontos para isso. Tem que estar prontos para isso. E as crianças aqui já crescem com isso. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Eu, mais uma vez, estou muito feliz. Estou muito realizado. Muito realizado. Vou continuar fazendo as festivais. Até quando eu puder. E acho que vocês, pais, devem colocar as suas crianças em festival. Vocês que são alunos, que estão me ouvindo. Forem convidados. Vão. Vão. Participem. Para se autoconhecer. Para se conhecer. Aprender a pôr os nervos no lugar. Aprender concentração. Lembrar de tudo. As aulas vão ganhar outro sentido. Quando você se inscreve no evento desse, você presta mais atenção nas aulas. Memoriza os detalhes. Natação é detalhe. Eu sempre falo isso. Então, é importante. Não deixem de ir. Não deixem de ir. Não subestimem a capacidade preparatória que um festival tem disso. A capacidade de prepará-los para a vida. Não subestimem. Essas experiências são muito importantes. São muito importantes. Tá bom? Por hoje era isso. Eu só queria dar só esse toque. Espero que vocês me entendam. Se vocês gostaram do vídeo, põe aqui um like que vocês gostaram. Ativem o sininho para receberem sempre quando a gente subir vídeos novos. Divulguem o nosso canal. A gente está sempre falando. Eu estou preparando um vídeo bem legal sobre os trajes. Muita gente pediu. Eu estou preparando sobre os trajes também. Estou preparando alguma coisa sobre as viradas de competição também. Tem alguns vídeos que estão no forno que me dão um pouco de trabalho. E o festival me absorveu muito. Eu tenho as aulas, as reuniões com os monitores, o festival que me absorveu muito. Eu espero que... Mas espero logo, logo colocar uns vídeos bem bacanas que o pessoal tem pedido para mim. Tá bom? Tchau!